Mais uma clínica, então, recebeu visita da Polícia Civil, do Ministério Público da Vigilância Sanitária, porque a denúncia era de maus tratos e internações involuntárias. E na manhã de hoje, então, essa força-tarefa deflagrou essa operação e eles encontraram nessa clínica, Luares, 30 internos. Eu vou falar agora com o Gubb Dias Pereira, que é gerente em vigilância. Gubb, boa tarde. Quais as condições dessa clínica que foi interditada hoje pela manhã em Anápolis? Boa tarde, boa tarde a todos. Bom, em virtude das denúncias, como você disse, nos deslocamos até a clínica para fazer inspeção na mesma. Chegando lá, observamos algumas irregularidades. A clínica não possuía o devido alvará de licença sanitária, assim como seu projeto arquitetônico. Existiam também medicamentos regulares que estavam na clínica sem as devidas prescrições ou prescrições de forma incorreta. Além disso, foi observado também, como você bem colocou, a internação involuntária enquanto o estabelecimento não tem condições, ele não tem capacidade técnica para que essas internações ocorram. Um detalhe chama toda a atenção. Um verdadeiro manicômio funcionava ou funciona nessas clínicas irregulares, porque tem pessoas com problemas psiquiátricos, dependentes de drogas, idosos, menores. Qual a preocupação da vigilância sanitária e da polícia nesse sentido, Gubb? Exato. A gente observa algo recorrente nessas clínicas, que é justamente a mistura de diferentes tipos de pacientes. Então, você tem paciente psiquiátrico, você tem idoso, tem menores de idade e também tem os dependentes químicos. A grande preocupação é do ponto de vista também social e também integridade dessas pessoas, porque várias delas não precisariam estar ali como dependentes, mas encontram-se às vezes por força até da sua própria família. A Nápoles já registrou até 50 clínicas funcionando no município. Essa é a sétima interditada em três meses, ou seja, mais clínicas podem estar funcionando irregularmente aqui no município? Exato. A gente observa que a Nápoles, nos últimos anos, tem sido um reduto para esse tipo de local, para esse tipo de clínica para tratamento. Em virtude da grande quantidade de denúncias, a gente tem feito então essas inspeções. Grande parte delas, até o momento, tem se apresentado de forma irregular, e por isso a tomada dessas medidas. Mas ainda existe um grande número de clínicas que sim, poderão ser visitadas, além de outras também que, já sabendo das ações, estão se deslocando para outros municípios. Quais são as sanções que os donos da clínica poderão receber e o que vai fazer, o que vai ser feito com essas 30 pessoas que estavam lá? Ok. A clínica, então, pelas irregularidades apresentadas, ela poderá sofrer o processo administrativo com a interdição e também a multa, que pode variar entre R$ 150 mil e R$ 80 mil. E os internos, eles são reencaminhados, a maioria para as suas famílias, e quando não é possível, são reencaminhados para a própria rede de saúde do município. Ok. Muito obrigado pelas informações, Gubbio Dias, gerente de vigilância. Ô, Lóris, para você ter uma noção, eu estava conversando com o Gubbio aqui, ele me disse que hoje tinha paciente nessa clínica que veio do estado de Mato Grosso. Portanto, então, vai ser feito contato com a família para devolver essa pessoa para a família lá em Mato Grosso, ou então reencaminhar para uma outra rede. E o que chama atenção, falando ainda com o Gubbio, é que muitas clínicas, depois que apertou o cerco da fiscalização em Goiânia e em Aparecida, as clínicas mudaram, migraram para cá. E agora, está sendo feita essa força-tarefa com o Ministério Público e Polícia, elas começaram a migrar. Cerca de 20 clínicas já saíram de Anápolis e já foram para outros municípios para fugir do quê? Da fiscalização.